A história deste adorável cachorro, é a prova que todos aparecem no nosso caminho por alguma razão. Chili Dog, era um cachorro das ruas de Valparaíso, que fazia truques para ganhar alguma comida dos turistas do porto. Porém, um encontro casual mudou o seu destino. Chili Dog se aproximou e se sentou nos pés de uma turista estadunidense, e o que aconteceu foi amor à primeira vista. Passaram todo o resto do dia juntos. O marido de Cailan também se apaixonou pelo cachorro em algumas horas. O casal tinha certeza que queria levá-lo para casa. Quando voltaram a Seato, começaram os trâmites para adotar o cachorro. Contataram várias organizações de defesa dos animais, para começar a investigação. Foram advertidos que não seria nada econômico. Já que primeiro teriam que localizar a cachorra, mas eles estavam dispostos a gastar o que fosse necessário. Depois de um mês de busca, financiado completamente pela família estadunidense, uma voluntária de um centro de esterilização entrou em contato. Por fim, haviam encontrado Chili Dog. Depois, começaram o processo para poder legalizar a adoção e convencer uma empresa aérea para levá-lo aos Estados Unidos. Os trâmites duraram mais de dois meses e no total, gastaram cerca de 2 mil dólares para poder colocá-lo em um avião para Seato. Depois de 20 horas de voo, está em casa com a família o Cominor. Agora tem um lar que sempre mereceu e além disso, vive com outros cachorros que o casal já tinha. Todos na casa o adoram. E agora ele levou uma vida cheia de felicidade e atenção. O sonho americano é possível e desta vez, um cachorro chileno, provou isso. O sonho americano é possível e desta vez, um cachorro chileno, provou isso.